Para mim é fundamental, porque aí a gente vai aprendendo com muitas orientações que até mesmo as pessoas passam e para que eu colabore mais ainda com o próximo, com o próprio cliente. Mais um dia de fiscalização das equipes da Prefeitura com o apoio da Polícia Militar para verificar o uso de máscaras, que é obrigatório desde o dia 1º de maio na cidade, e também o funcionamento dos comércios, horário e higiene. A ação hoje está acontecendo na Zona Noroeste. Nós fiscalizamos até agora já uns seis estabelecimentos, supermercados de médio porte, centro de varejão de verduras. E como nós estamos fazendo a fiscalização intensiva aqui, praticamente semanalmente, então eles estão se adequando bem. Uma coisinha sempre passa, mas com relação a máscaras, inclusive o nosso senhor de Fátima e aqui também foi positivo, não verificamos, não constatamos nenhuma pessoa sem uso de máscara. Em geral, eles estão se obedecendo, né? Só o estabelecimento aqui que foi autuado, né? Ele foi intimado a regularizar uma atividade que não foi autorizada e estava, na nossa percepção, estava causando certa aglomeração de pessoas. Que é um quiosque de sorvete, mas ele foi notificado, vai se regularizar, vai ter uma fiscalização sanitária dessa atividade, né? Saiu de casa, a gente colocou com ela, cobrindo bem o nariz, tudo que acontece, tá bom? Obrigado. Obrigado. Foram orientadas 13 pessoas referente ao uso da máscara. Nesses casos, algumas estavam com a máscara mal colocada, não estavam com ela corretamente, que é cobrindo o nariz e a boca. Outras estavam com a máscara no bolso. Foram orientadas que, independente de estarem entrando ou saindo do comércio, a máscara, o uso dela é obrigatório na calçada, em via pública. Então, isso é constante. Em todo o tempo que ela estiver em via pública, ela tem que estar com a máscara no rosto e não no bolso. Todos de pronto, acataram as orientações, tanto da guarda quanto da fiscalização, e colocaram. E até agradeceram esse trabalho de conscientização. A gente faz isso para mais para mais para mais. A maioria da Segunda Casa. A maioria da cabeça. M